Qual o melhor horário para medir a glicose? Isso é uma dúvida comum entre as pessoas que têm diabetes. Quando eu devo utilizar o meu aparelhinho, furar o dedo e ver quanto é que está o açúcar do sangue? Em que momento do dia? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O diabetes é uma das comorbidades mais implacáveis que nós temos atualmente. Ele provoca a fragilidade do endotelio vascular, que é a parte de dentro dos vasos sanguíneos e dessa forma existem complicações inúmeras. Desde complicações microvasculares, quando agride os vasos sanguíneos pequenininhos, como também complicações macrovasculares. E aí vem a demência vascular, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal crônica, a neuropatia diabética, o chamado pé diabético. Essas são algumas complicações mais a nível microvasculares. Porém, o diabetes também está envolvido com doenças macrovasculares, como por exemplo, o AVC, o infarto, a doença arterial oclusiva periférica, a trombose ou a doença isquêmica mesentérica, que é no intestino, e que são doenças muito graves. Dessa forma, o diabetes mata muitas pessoas. E uma das formas mais importantes que nós temos de tratar o diabetes, de manejar os pacientes diabéticos, é através do monitoramento. Por isso, o paciente em casa deve tomar conhecimento de como medir sua glicemia e dessa forma monitorar para manter o controle da doença absoluta. Não se pode vacilar com diabetes, porque o diabetes é uma doença que provoca alterações e é como eu disse, ele é implacável. Se a gente vacilar, se a gente deixar correr frouxo, a gente vai ter esses problemas. E hoje, eu vou te explicar qual é o melhor momento que você deve utilizar no seu dia para você medir sua glicemia. Para você ir lá, furar o seu dedinho e ver quanto está de glicose no seu sangue. Isso segundo as orientações dos consensos internacionais. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem diabetes tipo 2, saiba que existe uma relação direta entre essa doença e o sobrepeso e a obesidade. E o emagrecimento, para você, não é apenas uma questão estética, mas sim uma questão de você recuperar a sua saúde. Ao emagrecer, as pessoas que têm diabetes melhoram muito e podem até se livrar das medicações. Por isso, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade e, para você, pode significar aumento no seu tempo de vida. E para te ajudar, eu gravei uma aula especial. É grátis e você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. É sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Você vai entender que o emagrecimento vai muito além do que simplesmente fazer dieta e atividade física. E eu espero que eu te ajude de alguma forma. Então, não perde tempo. Assista já essa aula. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Eu espero que eu te ajude de alguma forma. Mas vamos ao que interessa. A recomendação é que você faça a medição da sua glicemia em jejum. A primeira medição do dia. Então, você acorda e mede sua glicemia antes de comer qualquer alimento. E aí você vai ter a glicemia de jejum. Essa é a primeira medição. As próximas medições é o que a gente chama de medição da glicemia pós-prandial. Ou seja, após refeições. Mas não são todas as refeições. Você vai fazer após as refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. Quanto tempo após essas refeições? Cerca de uma a duas horas. Então, você acorda pela manhã. Você faz a medição em jejum. E após as suas refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. Uma a duas horas após essas refeições. Esse é o esquema básico. Que a maioria dos pacientes fazem. Alguns casos que são mais complexos. Dependendo de orientação do médico. Ele pode pedir também para que você faça aferições adicionais. Antes do almoço e antes do jantar. E aí você vai ter seis aferições no dia. Tá bom? Então, essa é a forma que você deve utilizar para medir sua glicemia. Glicemia em jejum, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. É importante que você saiba que os limites de glicemia em jejum são diferentes dos limites da glicemia pós-prandial. Mais de setembro para outro vídeo. Depois eu gravo um vídeo explicando isso aí melhor. Mas é importante que você anote as suas aferições. E quando você vá ao médico, você informe para ele. Se você puder mostrar as suas anotações. Para ele ter noção do que ele vai fazer com relação a ajustes nas suas medicações. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você está acima do peso. Ou se você tem a barriguinha alta da menopausa. Ou aquela barriguinha do chope. E você tem diabetes. Saiba que o emagrecimento é necessário. Não é que é importante. É necessário para a promoção da sua saúde. Então se for o seu caso. Emagreça. Porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Emagreça.